Pelas vias do Cariri, Simone Paulucci e Aspetosa Ele já tá chegando no 1 Se ele chegar aqui no 6, ele sangra Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Pelas vias do Cariri Estou aqui em Cariri Açú E aqui mostrando pra vocês o Açú de São Domingos Aqui no sítio São Domingos Vou deixar também o percurso que fizemos até aqui A estrada carroçal Faça acesso, saiu do centro deus de Cariri Açú E venha aqui conhecer o Açú de São Domingos Olha a imagem pra você desse local aqui em Cariri Açú Pessoal, nós estamos aqui na parede do Açú de São Domingos Faltando poucos centímetros pra ele sangrar Nós estamos aqui na sangria dele E faltando menos de 10 centímetros de água Pra ele sangrar Menos mesmo, ó Ele já tá chegando no 1 Se ele chegar aqui no 6, ele sangra Aí essa parede ali vai ficar um verdadeiro véu Bem muito próximo pra sangrar Se cair mais 10 milímetros de água aqui na cidade de Cariri Açú Ele sangra, com certeza Vai ficar muito bonito quando ele sangrar Essa parede aqui, ó Vai ficar um véu de noiva, viu, ó E a expectativa aqui da rapaziada, ó Todos tomando banho aí, já festejando A sangria do Açú Faltando muito pouco aí Os meninos tão aproveitando, tomando banho Lá na parte de cima Tem algumas pessoas já pescando Então isso é um espetáculo aqui pra Pra os moradores de Cariri Açú Vai que boa Vai que boa Olha, se tem coisa melhor Do que o Nordeste Cariri Açú Se você não conhece Tá perdendo a oportunidade Aqui em Cariri Açú Tem hotéis Pousada Restaurantes bons E esse láser aqui, diretamente Aqui no Açú De contato com a natureza E já tá perto de sangrar Aqui em Cariri Açú E ali tá o Pedro Fazendo a demonstração pra nós Ao vivo e a cores Pelas vias do Cariri Tem Instagram? Tenho Como é? Pedro Volta Oficial Vai lá e segue ele Pedro Volta Olha aí Ele tá ali A juventude tá aqui, ó Mas vocês não tão faltando aula não, né? Porque Não, hoje é feriado Feriado Aqui no Açú É a melhor coisa que tem, não é não? Então aí, ó Pedro Pelas vias do Cariri Segue ele também Tá bom, gente? Mostrando resultados Para Pelas vias do Cariri Outub Um piquenique Aqui No Açú De Em Cariri Açú Sentamos aqui Trouxemos as frutas Cafézinho E vamos comer Aqui Admirando O Açú Aqui, ó Para vocês verem as imagens Bora, meu povo Ei, Roberto Não pescou nada? Não pesquei nada, não E agora? Vai para casa? Agora vou para casa Não ia ser nada Sem nenhum peixe Quer dizer, o caldo Não vai ter hoje, não Não vai ter nada Porque não peguei nada Não peguei nada Porque hoje Eu não Fiquei Valendo, meu povo Aqui está Ciso Ele perguntei Se ele vem direto aqui Ele disse que Vez em quando Aqui está Aventurando uns peixinhos Aqui, né Ciso? Vamos ver se sai algum peixe Por aqui Fazer um caldinho É muito bom Pelas vias do Cariri Simone Pauluc Queria de Feitosa Ai, Pepe Pedro está mostrando aqui Mostrando que é fundo Então quem vem para esse local Nem pensa em mergulhar Só quem souber mesmo Olha Nem pensar Aqui nessa Para molhar o pé E pronto Obrigada, viu Pedro A demonstração E aqui as imagens Para você Do açude São Domingos Aqui em Cariri A Sueste Feitosa Já está apreciando A beleza E é isso Pelas vias do Cariri Tempo nublado Promete chuva Essas imagens Aqui para você Ele vai dar outro pulo Pelo que eu estou vendo ali Outro mergulho Vamos lá Vai lá, Pedro Eita É isso aí Tem coisa melhor Do que essa Me diga E essa imagem Aqui da estrada E na lateral O açude São Domingos Aí tem um buscador Ali Está aventurando Água gelada Gente É você ter coragem Para tomar um banho Aqui Porque está super Hiper gelada A água aqui No açude Pessoal O seguinte É muito fundo Aqui Eu não vou tomar banho Só vou molhar meus pés Porque já foi mostrada Aqui as imagens Que cobre uma pessoa Água gelada Água gelada Muito Mas só vou molhar meu pé aqui Porque está O pé fundo Não tem nem como Espetáculo da natureza Aqui em Caririassu Gente Incrível Cidade serrana Tem hotéis Tem lugares Para você almoçar Lugares bons E esse é Esse açude Esse açude aqui Sem explicação Uma hora dessas As pessoas vêm aqui Tomam Eu acho que no domingo É mais Movimentado Não é? Aqui hoje É uma Sexta-feira Feriado Feriado Não dá para colocar meu pé Porque aqui Afunda uma pessoa Cobre uma pessoa No caso Cobre uma pessoa Então eu estou só aqui Não está muito gelada não Mas está gostoso Nossa que beleza Segundo os moradores Tem esse açude Que é o Palestina Dá para observar aqui Que está coberta Pela vegetação Açude Mas está aí Quando a gente Vem pela pista E veem essas imagens Eu quis me aproximar Para mostrar para vocês Aqui em Caririassu O açude Palestina Você conhecia Ou conhece Coloque aí nos comentários Onde a paz reina Nesse local Pensa no silêncio Quem gosta da natureza Como eu gosto É ótimo Ai Passear por aqui Pronto É o açude Palestina Agora Açude Palestina Aqui em Caririassu Bem vindos Ao canal Pelas vias Do Cariri Simone Pauluc E Ed Feitosa Estou aqui No açude Palestina Em Caririassu Espetáculo Da natureza É isso aí Gente Mostrei para vocês O açude São Domingos E esse açude Que é o açude Palestina E agora mostrando O percurso Que fizemos Do açude Palestina Até o açude São Domingos Muito obrigado Pelo carinho De todos Continue acompanhando Nosso canal Pelas vias Do Cariri Também no Instagram Abraços Carinhosos Ed Feitosa E Simone Pauluc Essas imagens Do dia 24 De junho De 2022 E esse é o percurso Saindo do açude Palestina Até o açude São Domingos E o açude Se inscreva no canal Eita Olha o Tonhão e o Rajadinho E o Rajadinho Amizade agora Pronto, o Rajadinho é esse primeiro Rajadinho, vai com o Edfeito E essas imagens saindo do Açú de São Domingos Até o centro de Cariri Açú Um percurso aproximadamente de 3 quilômetros Tchau gente Muito obrigada pelo carinho de todos E até o próximo vídeo Pelas vias do Cariri Açú de São Domingos Açú de São Domingos Açú de São Domingos Tchau. Tchau. Tchau.